Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. O tempo de governo é curto, menos de dois anos. Mas os impactos negativos na educação deverão ser sentidos por duas décadas. Desde que assumiu o poder em maio de 2016, após o impeachment da ex-presidente eleita Dilma Rousseff, Michel Temer acumula uma série de medidas que afetam o ensino no país. A maior delas, a limitação de investimentos em saúde e educação por 20 anos. O Temer, assim que assumiu o poder, mercê de uma manobra parlamentar, que a gente pode classificar de golpe, ele já mostrou a que veio na questão do ensino, da educação. Atendendo principalmente aos grandes grupos econômicos, aos mantenedores do ensino particular. Então, a primeira atitude dele foi a nomeação do Mendoncinha para o Ministério da Educação, que é um representante da bancada do livro, assim que chamaram. Das senzalas às prisões. Filtragem racial em tempos de intervenção. Foi esse o nome da mesa de debates produzida pelo Instituto de Estudos da Religião para debater o racismo institucional e a política de segurança pública no Rio. A ideia é a gente começar a pensar, propor ações e políticas sobre reparação à violência de Estado. E a gente começou a entender que, na verdade, todos esses projetos, eles eram atravessados pelo racismo estrutural. A gente não pode pensar nem uma política de desencarceramento. A constatação é de que o preconceito racial muda de forma ao longo da história, mas continua massacrando o povo negro do Brasil. Desde o primeiro navio negreiro que chegou, a luta do povo negro é pela liberdade e pela sobrevivência. Mudam-se os contextos, mudam-se as conjunturas e a luta continua sendo essa. Mas eu não vejo isso como uma grande derrota. Sinto uma vitória por ainda estarmos aqui sobrevivendo. Violência patrocinada por grupos fascistas estão se tornando normal no cotidiano brasileiro. Marielle Franco foi assassinada. A caravana do ex-presidente Lula pelos Estados do Sul foi constantemente alvo de ataques de um pequeno grupo de ruralistas, de apoiadores de Bolsonaro, que perseguiam a caravana e que chegaram a uma tentativa de homicídio, desferindo tiros contra os ônibus em que estavam as pessoas da caravana. Colocando em risco a vida de jornalistas, militantes, políticos e do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma.